Música Bem-vindos a mais um chapéu do Presto Hoje eu vou voltar mais uma vez aquele tema dos quadrinhos nacionais Eu estava olhando, depois de ter feito os dois vídeos Eu sabia que tinha deixado algumas coisas para trás Eu estava esperando várias compras pelo Catarse que eu tinha feito no começo do ano, final do ano passado E chegaram vários quadrinhos, mais quadrinhos nacionais e tal Então resolvi fazer mais um vídeo, na verdade acho que vai ter pelo menos mais um depois desse Para tentar falar um pouco de todos ou a grande maioria dos quadrinhos mais recentes Que foram publicados no Brasil por brasileiros Seja em algumas editoras, grandes ou pequenas Seja de forma independente E dessa vez eu vou me centrar nas tirinhas de quadrinhos São vários volumes de tirinhas que eu vou falar Para começar, eu vou falar sobre esse livro Magias e Barbaridades, o Tomo de Edmond Ele foi lançado pela Jupati, editora Jupati em 2014 É de autoria do Fábio Siconel E foi uma compilação das primeiras Para não fazer reflexo Uma compilação das primeiras edições Das primeiras tirinhas que foram lançadas Desde 2003 Ele vai reunir basicamente três arcos de histórias Dois eram inéditos e um era o que foi lançado semanalmente no blog do Fábio E a gente vai acompanhar, essas são as primeiras tirinhas A gente vai acompanhar esse mago chamado Rêmio Não vai dar para ver Acho que vai ser difícil Esse mago Rêmio Numa aventura Num mundo Meio Num mundo de capa e espada Ele é um mago Que quer atingir Ser um grande mago um dia Mas ninguém quer nem saber dele Na cidade que ele está Simplesmente pedem ajuda para ele salvar um gato Que está preso em cima do Em cima de uma árvore Ou Um Ser aqueles magos de festa para tirar o coelho da cartola Durante uma invasão Durante uma pesquisa Ele descobre esse Tomo de Edmond Que traria uma grande magia E logo depois tem uma invasão de bárbaros Onde ele vai conhecer Esse outro bárbaro O bárbaro chamado O.C. Ele é um bárbaro Padrão Super forte Que gosta de matar, pilhar e destruir Mas ele tem uma peculiaridade Que é a própria Ele gosta Ele cita Shakespeare Ele não é Ele não é tão padrão assim Digamos que ele Ele é mais inteligente do que um bárbaro De D.I.D. padrão E aí ao longo O Ciclanel se destaca Porque Ele faz uma grande história em quadrinhos Sempre seguindo a estrutura de três quadrinhos Assim É um grande arco Em busca desse tomo Desse tomo mágico Mas sempre obedecendo três, quatro quadrinhos Que foram Foi a forma que ele publicou Semanalmente na Na internet Então assim Se você lê Uma tira só Você tem uma piada Como qualquer Qualquer outro Outra tira em quadrinhos Ela pode ser engraçada ou não No geral elas são engraçadas Mas se você lê a sequência delas Se você lê todas as São cento Cento e trinta e cinco tirinhas Você vai Acompanhar essa história Que é uma história que pode ter saído Simplesmente de um De uma aventura de RPG Do mago E do bárbaro Em busca do tomo Desse tomo sagrado É muito engraçado Tem Várias referências Diretas ao universo de D&D Magia Magias e barbaridades Ele traz um espírito mais clássico Do capa e espada E foge dos clichês Que a gente está mais acostumado Do Senhor dos Anéis De De um ambiente medieval Fantasioso Do Senhor dos Anéis Embora tenha nascido Na mesma época de sucesso do filme Foi É interessante As outras duas histórias Elas são feitas direto Para o álbum Elas têm uma estrutura Até Diferente Com quadros maiores Os desenhos Eles são Eles não são muito Muito bonitos Eles vão Na verdade Eles vão se Ficando cada vez mais complexos E Com mais detalhes No decorrer Da Que as tirinhas foram sendo lançadas E esses dois Essas duas histórias Independentes Especiais Que são dois arcos pequenininhos Foram lançados Para o livro Ele tem um desenho Já um pouco mais diferente Que vão Vai contar Tanto a história De uma amazona Que vai se juntar Ao grupo E ela está Junto com o grupo No segundo volume Do Magia e Barbaridades Magias e Barbaridades Já foi lançado Pela Jopatim Eu quero Adquirir Ainda não comprei Quanto uma história De uma história De origem Do Mago Bem Em seguida A gente tem Essa outra Mais no formato De tirinha De quadrinhos Cavaleiros Da Taberna Redonda Ele é Ele tem esse formato Mais Esticado 12 por 22 E ao longo das 120 páginas Quase 130 páginas Os dois autores Filipe Coelho E o Rodrigo Freitas Eles vão Eles vão trazer Várias tirinhas De histórias Com vários personagens Mais clichês Também clichês Do Desse Fantasia medieval Mas fazendo referência A Peter Jackson Aqui eu abri Justamente na página Numa das páginas Que ele faz referência A Peter Jackson Ou Outros personagens A Daenerys Tem até um Tem Tem coisa de D&D Não podia deixar de De ter esse Esse D20 Aqui caindo Ela está E a gente tem São várias tirinhas Várias tirinhas de comédia Elas são Em geral Engraçadas Numa primeira parte A segunda parte Que eu acho que é mais interessante E mostra como Esses autores Eles conseguem ter Eles conseguem se adaptar Eles não são só Autores de tirinhas Que É um gênero É praticamente Um subgênero específico Porque Ele é uma forma De linguagem Um pouco diferente De uma história mais longa Ela tem que contar Em poucos quadros Uma Uma piada Ou uma Um enredo Que vai prender O leitor Para a próxima Para a próxima Publicação O esquema De quadrinhos Sequenciais Ele existe Desde muito tempo Jornais Principalmente Jornais norte-americanos Depois veio Aqui Jornais brasileiros Também Você tem histórias Em quadrinhos sequenciais Super heróis Na década De De 40 Um pouco antes Nos anos 30 Histórias De detetive Existe Essa Essa ideia De história Sequencial Já Mas Principalmente De De uns tempos Para cá Ou com a Com os blogs E com a internet A gente sempre Associa Quadrinhos Em Tirinhas Em quadrinhos Em uma coisa Bem pequena E bem direta E tanto O Siconel Como eu disse Que ele vai criar Uma história Ao longo De Cento e Cento e Trinta Cento e Trinta Tirinhas Que funciona Tanto como Tirinha Quanto como História Maior Os dois Autores Aqui também Fazem Uma Uma história Maior Explorando melhor Os personagens Principalmente Esse Um Um Paladino Que vai aumentando De nível As vezes Meio Sem querer E vai ficando Cada vez Mais forte É uma história Bem Bem interessante E E chama Atenção No ponto Você quer saber Como que vai Continuar Que que ele vai Se ele vai Conseguir Conseguir Os objetivos Dele Na terceira Parte Já no final Isso Eu acredito Que seja Mais por causa Da Foi Foi um Projeto Catarse Tá É uma Área Só de Extras Com Artistas Convidados Tem Desenhos Em vários Vários Estilos Desde Desde os Mais Mais Cartunizados Até os Mais Uns desenhos Mais complexos Mais detalhados E tal São São desenhos Bem legais Vários artistas Conhecidos E aqui no finalzinho A gente tem Pode acompanhar Um pouco Do processo De De Construção Da história Como que ele Como que ele A forma que ele escolhe Os determinados objetos Como que ele desenha E junto Nessa 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 Construção Dos personagens A gente tem Uma ficha Não digo uma ficha Mas pelo menos Uma identificação Quem é quem O que que eles fazem Dos personagens principais Que apareceram Ao longo de Cavaleiros da Táverna Redonda Legal? Vale a pena Dos mesmos Autores E ainda em tirinhas A gente tem Essa profissão Super-herói Isso aqui Veio pelo Catarse Esse Cavaleiros da Táverna Da Da Taverna Redonda Ele foi lançado Em 2016 Nem isso Esse ano Mas eu comprei No Catarse Do Profissão Super-herói Que saiu Nesse segundo Já pro segundo No meio do ano Comprei os dois juntos No pacote Essa história Que é mais recente Ou que foi lançada Mais recentemente Eu não gostei Eu não gostei tanto Ele tem super-heróis Eu gosto de super-heróis Ele tem várias Várias referências Mas eu achei as piadas Mais bobinhas E não Não curti Tanto quanto O Cavaleiros da Taverna Redonda O Cavaleiros da Taverna Redonda Obedece mesmo A estrutura Várias Tiras em quadrinhos De super-heróis Principalmente da Margo Da DC Mas tem algumas Participações especiais De outros Essas são Algumas tirinhas inéditas Que não saíram Na web E os crossovers Que é um Normalmente é um quadro só Com algum outro personagem Interessante Dois personagens clássicos Legal Eu acho que o desenho Ele sabe fazer um desenho Os dois desenhos São cartunizados São Parecendo Aqueles desenhos Um desenho mais infantil Mas eu tenho que dizer Cavaleiros da Taverna Redonda Eles são Pra mim foi uma edição Muito mais engraçada Muito mais divertida E eu queria ver Uma continuação Desse volume Inclusive com uma história Com uma história contínua Pra ficar Mais ou menos No medieval Na verdade era pra eu ter falado Outro antes É esse navio dragão Da Rebeca Prado Isso aqui eu comprei Num evento Recente aqui Em Campinas Conta a história Dessa Dessa ruivinha Que é uma criança Mas ela é viking E é uma viking Que causa medo Em toda Em toda a população Tanto tem Tem uma tirinha Uma das tirinhas Que é engraçada É que Vem uma invasão Uma invasão De outra De outra De outra tribo De outro povo Na aldeia dela Aí eles descobrem Que ela tá lá E o pessoal foge Então Ela tem Uma fama muito grande Me lembrou um pouco E eu posso E eu posso Tá Vem É uma interpretação Minha Ela lembra muito A Mônica Sabe Aquela baixinha Dentuça Brava Que vai Batendo todo mundo No caso Além disso Ela é uma viking E talvez Eu não sei se A Rebeca Prado Que pode falar melhor Das influências dela Mas ela é uma Antimônica De certa forma Porque ela é Banguela dos dentes Da frente Ao contrário da Mônica Que é dentuça No dente da frente São historinhas legais Ela tem Um cachorrinho Que chama Carne Bem Bem bonitinho Bem singela Que ela manda Atacar todo mundo Conta um pouco Da história Do surgimento Da personagem Aqui alguns Desenhos Pra Como que ela E eu tava pensando Em fazer a personagem Até acertar o design O trabalho dela Em aquarela Todo o processo Criativo Todas as Esses quadrinhos Essas tirinhas Elas são feitas A mão Pintadas com aquarela Até a capa Aqui no vídeo Eu acho que não vai Dar pra ver legal Mas são Pintadas a mão Antes de serem Publicadas Antes de serem Escaneadas E publicadas Na internet E aqui a gente tem O volume Um volume bem legal E bem Bem bonito Num desenho Um desenho Bonitinho Fofinho De uma pessoa Bem violentinha E no final Como é bem Bem comum Nas revistas Do Catarse Desses financiamentos Coletivos Uma série De artistas Convidados Fazendo sua Interpretação Da personagem Junto com essa Com essa Esse volume Do navio dragão A Rebeca Prado Foi Conseguiu Bastante Bastante dinheiro Na No financiamento Eu acho que Passou de 200% Então ela lançou Publicou junto Essa revistinha Carne Ela não é Uma tirinha Em quadrinho Mas eu achei Que faz sentido Mostrar as duas Juntas É a única Que não é Uma tirinha Em quadrinho Daqui Contando as histórias Do fabuloso Cãozinho Carne E a sua Paixão Por uma Ovelha É muito legal Como ela mistura Um traço Bem infantil Bem Fofinho Com algumas Coisas bem Poderiam se dizer Bem violentas Aqui está Ele com a ovelhinha E tal Uma história Bem legal Bem Bem divertida E que Ao longo Das tirinhas Do navio dragão Você vê A personagem A ruiva Aqui Fazer referência Ao carne A única coisa Que eu não gostei Muito das tiras Ela acaba Se tornando Repetitiva Em alguns momentos Tem umas Três Ou quatro tiras No volume inteiro Que a piada Ela é muito Similar uma da outra Eu achei Isso enfraquece Um pouco A publicação Mas acho que O principal O principal Desse encadernado É o trabalho Com a aquarela É o traço Da Rebeca E o próprio personagem Que ela criou Bem Voltando para Super-herói E agora Eu vou numa sequência Todas do Rafael Coff E tem uma Aqui que é do Pedro Leite Está junto Na edição São várias Revistas Todas as revistas Em tirinhas Seis E eu vou começar Como eu estava falando Falei sobre o super-herói Começar com Cuecas Por cima das calças E mais cuecas Por cima das calças Esse aqui é o lançamento Mais recente Do Rafael Coff E traz Como a capa E como O título Sugere Traz tirinhas De comédia De super-heróis Colocando Personagens famosos Tanto da Marvel Quanto da DC Do Watchmen Que não deixa de se descer Principalmente agora Com o Rebirth Em situações Situações cômicas São histórias Engraçadas Na verdade Algumas situações Daqui Para fazer um paralelo Com O trabalho Do Profissão Super-herói Eu achei O cueca Por cima das calças Mais engraçado Que o Profissão Super-herói Embora Eles trabalhem De formas diferentes O desenho Ele ainda é mais Mais estilizado Na verdade Tem um outro Um outro tipo De estilização Para vocês compararem E Bem Se puderem Ir atrás Eu acho que Nos eventos Cuecas Por cima das calças Um Esse Rafael Koff Ele já está Trabalhando Publicando Na internet E fazendo Como eu mostrei São várias publicações Que ele tem Já faz um tempo E eu conheci Tive conhecimento Do autor Por essa série Tirinhas do Zodíaco Inclusive Sigo No Facebook Tirinhas do Zodíaco Agora está Meio parado Mas são várias Caiu Marca a página São várias revistas Várias Tirinhas Sobre os Cavaleiros do Zodíaco As referências Não é nem referências É uma paródia De Cavaleiros do Zodíaco Em formato de tira Tira cômica E a referência direta É o O seriado O anime Que passava na manchete Passou no Acho que passou no cartoon Depois Mas enfim É o desenho animado Até porque A gente sabe Que é o desenho animado Para algumas Alguns elementos Que ele coloca aqui Como os Eu lembro Do Cavaleiro Negro Dos Cavaleiros Negros Tem a Armadura de Sagitário Que ela aparece Diferente Não vou encontrar aqui Ela aparece Diferente Aqui No desenho animado E ele faz até Uma 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 Piada Com Poxa Mas não era Eu acho que pegamos A armadura de Sagitário Errado A armadura de Sagitário É essa Mas eles pegam essa Que aparece no No desenho Depois ela muda Sem a gente Ela voa Para o Quando ela voa Para o santuário Quando ela aparece lá Já está com aquele jeito Tradicional Meio de centauro E eu acho que Uma das coisas Mais legais Dessa Desse Desse trabalho Do Pedro Leite E do Rafael Coff É que ela segue A cronologia Da história Passando Tirinha a tirinha Você vê O desenvolvimento Do Do Cronológico Do Ele está ligado Cronologicamente De certa forma Ao desenvolvimento Dos Cavaleiros Zodíacos Desde Do Seiya Pegando a armadura De Pegasus Do Cássius Passando Pela Batalha Dos Pela Batalha Pela Batalha Galáctica Tem os Tem uma Uma versão Tem os Cavaleiros Negros Tem uma coisa Dos Cavaleiros de Prata Aí vem Cavaleiros de Ouro Tem os Os Guerreiros Deuses Tem o Os Cavaleiros Os Mariners Os Cavaleiros Do Do Poseidon E termina Ele vai até Enfrentar Os Os Cavaleiros Do Do De Hades Os Espectros De Hades São poucas Na verdade De Hades Tem pouca coisa Até porque A série De Hades Foi sair Na segunda versão Do desenho Que foi uma retomada Já nos anos 2000 Teve Eu lembro que o lançamento Quando ia ser lançado Uma das coisas É que O traço Foi preservado Mas tinha elementos 3D Então os golpes Eles eram muito mais Psicodélicos Do que O desenho Que foi feito Nos anos 80 Então Tirinhas do Zodíaco Aqui Também Fugindo um pouco De Tirinha Na verdade São Frases Frases Sobre Cotidiano Sobre a vida Sabe aqueles livros Que a gente Vê na Na Livraria E é A frase do dia Então você abre Em qualquer frase do dia Aí você lê Uma piada Engraçada Se a Xuxa Tivesse mais Ajudantes Além do Dengue Do Praga O programa antigo Como O programa No programa antigo Como eles se chamariam Sífilis e câncer Ou por que Cachorros e gatos Recebem De maneira Tão diferente Em casa Quando chegamos Nos recebem Tão diferente De forma Tão diferente Quando chegamos Em casa Aí tem um Desenho Seguindo Aquele mesmo Mesmo estilo Deles E são várias Várias páginas Algumas Muito engraçadas Outras Nem tanto Mas são Piadas De uma frase É uma É uma publicação Interessante Uma das Que eu Uma das Das tiras Em quadrinhos Que eu mais gostei Do Rafael Koff É essa Blue Ela é Ela conta São várias Tirinhas Sobre cotidiano Mas elas são Muito engraçadas Porque o cara É muito pessimista É muito Triste É muito Blue E Só que ela é Ela é triste A ponto De ser engraçado Por mais bizarro Que isso possa parecer Mas é Aquela meio Aqui da desgraça Dos outros Se reconhecendo Na desgraça alheia São coisas Do tipo Olha só Essa aqui Chama Concentração Tá ele se concentrando Tentando fazer Uma Pode ser uma prova Ou qualquer outra coisa Aí o cérebro Começa a mandar mensagem Né O O O carinha Precisa de Precisa lembrar De eu não sei o que O que ele fala Busca na memória Precisamos de todas as informações Sobre química orgânica Aí o pessoal do arquivo No cérebro Só tá lembrando de séries E filmes E não encontra mais nada Porque é só isso que ele tem na cabeça Tipo É triste Mas você se reconhece Pelo menos eu me reconheço Numa tira Porque eu não lembro de nada E eu vou lembrar de coisas Mais absurdas De personagens em quadrinhos Filmes e seriados Ao invés de lembrar Do que eu preciso lembrar Pra fazer uma prova Pra fazer um trabalho Pra fazer Qualquer coisa Ou essa Essa é muito engraçada Do tempo Você vê o cara falando Que ele tinha Quando ele era pequeno Ele tinha um monte de Ele adorava matar o tempo Agora ele não tem Ele não encontra mais tempo pra nada Por quê? Porque o tempo tá fugindo Ele foi A tentativa de homicídio do tempo Foi tão Intensa que Que agora o tempo tá fugindo dele E agora Assim A publicação As publicações do Rafael Koff Elas tem umas coisas muito engraçadas Tem outras nem tanto E tem Algumas tirinhas Elas são Elas Tendem um pouco pro machismo E homofobia Assim É uma tira em outra Agora Agora uma coisa Que é Não vale a pena É dele também Esse questionamento Para machos convictos Não faz Umas duas semanas Eu li todos eles Numa pancada só E eu ri muito na Blue Por exemplo Eu ri muito Em todas as outras A Blue foi a que realmente Eu mais gostei Mas em uma ou outra Acaba Acaba incomodando Algumas piadas E atualmente Se discute muito Questão de gênero Questão Nem questão de gênero Mas questão de preconceito Preconceito Por qualquer coisa Com gênero Com religião Com raça De preconceito Eles estão sendo Discutidos atualmente E na verdade É uma coisa Que já deveria Se discutir Há muito tempo E algumas piadas Elas não cabem mais Não que elas coubessem antes Mas hoje A gente tem consciência Que elas não Algumas piadas Não devem ser feitas Mesmo Isso não é Censura Isso é bom senso E aí a gente pega Esses questionamentos Para machos convictos Talvez Tenha sido Sarcástico E irônico Mas são As piadinhas São feitas Em personagens De palitinho São 180 182 182 piadinhas De palitinho Com frases Ou isso ou aquilo Ao longo Desse volume inteiro Todas Machistas Homofóbicas Muito preconceituosas Eu não consegui Essa foi uma revista Que foi difícil Ler até o final Na verdade Eu parei Faltando umas 20 20 15 Quadrinhos Algumas são Não dá 10 páginas Eu Ah Tá bom Já deu Não dá Entendeu E é engraçado Essa publicação Por exemplo Ela foi Ela é uma São várias pessoas Que trabalharam Além do Rafael Koff Tem o Rodrigo Rocha Hélio Marques E o Fabrício Vieira Eu sei que ela É uma das publicações Mais Mais antigas Do Do autor Mas Vão atrás Eu vou colocar no link Todos esses A maior parte dos links Que eu consegui Aqui na descrição Do vídeo Eu vou colocar link Para você acessar O trabalho do Rafael Do Pedro Leite Do Rafael Koff Do Rodrigo Freitas Do Fábio Sico Siconel Da Rebeca Prado Para vocês terem acesso A essas publicações Sejam as publicadas Na internet Sejam as que não estão Publicadas na internet E vocês queiram adquirir O volume Os volumes valem a pena Só Eu acho que só não vale a pena Esse questionamento Para machos convictos Todo o resto Por um lado Ou por outro Umas são mais engraçadas Outras são menos Umas são mais trabalhadas Outras são menos Elas podem agradar Públicos diferentes Mas essa aqui Pode desencanar Espero que tenham gostado Dessa seleção de tiras Foi tudo Como eu disse Que eu consegui Que eu comprei Principalmente pelo Catarse Uma ou outra Foi num evento Como o trabalho da Rebeca Mas a grande maioria Ela Eu consegui Através do Catarse É uma plataforma legal Para a gente conhecer Diversos artistas E tem outros eventos Pipocando por todo O Brasil Que vale a pena Correr atrás Entrar em contato Com o autor Se você não puder Entra no e-mail Entra no site deles No Facebook Conversa com eles Por e-mail Que ele No geral Eles são sempre Muito solistos Eles são muito Muito gente boa Então Eu vou ficando por aqui Ainda Como Vamos ter mais vídeos Eu vou ter mais vídeos Sobre quadrinho nacional Eu ainda tenho mais publicação Tem algumas que eu ainda não li Que eu quero ler Tem outras que eu já li faz tempo Antes de começar a gravar A gravar os vídeos Esse ano Quadrinhos até de 2012 2013 Que eu já li faz tempo Mas que eu não falei Em vídeo nenhum E eles ainda estão São encontrados Principalmente nos eventos Com os autores Então vale a pena ir atrás E Bem Tem muito Tem muita coisa boa Brasileira Para 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 se conhecer Tem muito artista Que você pode Ficar amigo deles Então É isso Sem mais enrolação Obrigado pelo vídeo E Assinem o canal Curtam O vídeo Entra no Tapioca Mecânica A maioria desses Desses quadrinhos Se não todos Eu vou Vou publicar O review deles No 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 site Tô com A maioria deles Na verdade Eu já até escrevi Mas Depende de agendamento No No site Para não ficar um monte de Texto publicado num dia E depois eu passar dois meses Sem publicar nada Então Eu vou Encaixando Encaixando tudo Então Mas A maioria deles Estão todos Estão ou vão ser Resenhados E vão estar lá no Tapioca Mecânica Além disso Tapioca Mecânica Tem muito mais coisa É muito Tem bastante coisa bacana De acompanhar Então É isso Valeu Valeu por Ter assistido E bons quadrinhos Para que te ajude T ''Ai'''a Tchau ''Ai'''a Tchau ''Ai'''a